A cor me diga, a cor se ela cura, sai da dica, vai, vai A cor, se eu tranca a rua por onde eu passar Fecha meu corpo, venha me abrir, eu caminho estou Num movimento verde e preta cor, pela moderna arte ignorada Tão segregada, mas não se fulgor, resistiu Sobrevivendo no inferno da elite Brasil Meu grito é lei, ei, por onde for Sou periferia, gueto, sem senhor Meu grito é lei, ei, por onde for Isso é hip-hop, é o rap, é o seu dispor É triunfal, inspiração, nossa visão, é musical, meu carnaval É triunfal, inspiração, nossa visão, é musical, meu carnaval Tem batucada ritmando a poesia desse chão Flores, refletindo a verdade popular Revolucionário, manifesto ancestral e brigador Tudo provavelmente foi só vencedor Nessa batalha desigual Vai, 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 vai Orgulhosamente derrubar o opressor Renascer das cinzas Se gritar, vou tentar ficar Pois esse é meu lugar Ninguém vai me calar O preconceito aqui não tem vez Me xiga Capítulo 4 É ciclo 3 Se liga na vida É nós, zaragura Salve a tradição E continua Os braços do povo Ninguém me segura O alvo negro coroado pelas ruas Se liga na vida É nós, zaragura Salve a tradição Que continua Os braços do povo Ninguém me segura O alvo negro coroado pelas ruas Amor Seu trancar do amor É o 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 trancar do amor Amor Não a liberdade A liberdade Homem-nível Alimentado E a liberdade Não é o trancar do amor Amor Se gregada A masprão São supro Poder dos z Onde for, eu sou é bíblia e bom, meu dedo é o seu disco É triunfal, inspiração, nossa visão é musical, carnaval É triunfal, inspiração, nossa visão é musical, meu carnaval Olha a bateria feitada pela tarde, tem uma poesia, pessoal Flores de pretinho, a verdade por um ar, de funcionário Manifesto, a questão e brilhador, tudo novamente foi sobre esse amor É a batalha desse mar, loucurosamente deu o mar Onde for, eu sou, que é nascer das cinzas de gritar Voltei pra ficar, mas esse é o meu lugar, ninguém vai me calar Segura que não tem jeito, me xinga, da vida do quadro É segura, se liga na fila, é mais para a tua, sobre a transição E continua, que é o braço do corpo, ninguém me segura Se liga na fila, é mais para a tua, sobre a tradição E continua, que é o braço do corpo, ninguém me segura Se liga na fila, e o palminê procura, honrado melancuai Essa é a chora do povo CHENACURA Troca… AAAI Темa… AHHAHARA É tudo nosso! Suuuuuh!